Quando trocamos o algarismo deste canto aqui, nós mudamos a paridade desta linha, desta coluna e da diagonal secundária. E nessas condições, já eram três, quatro situações distintas. A primeira delas, três somas impares. A segunda, duas somas pares e uma impar. A terceira, duas somas impares e uma par. E a quarta, três situações pares. Demonstrando através dos tabuleiros, nós temos aqui a situação 1, em que o primeiro tabuleiro expressa a nota 3, e ao trocarmos o algarismo deste canto, passamos a ter nota 0. Já neste segundo conjunto aqui, quando trocamos o algarismo 0 pelo algarismo 1, a nota que era 3 passou a ser 4. Nesta terceira situação, temos aqui no primeiro tabuleiro o algarismo 1, que para este tabuleiro ficou trocado por 0. Assim, este primeiro tabuleiro aqui, da situação 3, expressa uma nota 5, e após a troca, ele expressa uma nota 4. Neste quarto conjunto, ao trocarmos este algarismo 1, este canto, para o algarismo 0, nós tínhamos que o primeiro tabuleiro expressava a nota 5, e o segundo tabuleiro expressa a nota 8. Assim, podemos observar que quando tenho três ímpares, a nota altera menos três. Quando tenho dois pares e um ímpar, a nota aumenta em uma unidade. Quando tenho duas ímpar e uma par, a nota diminui em uma unidade. já quando temos três notas pares, a nota aumenta em três unidades. Então, em qualquer caso, nós vemos que se a nota original do tabuleiro é par ou ímpar, ela se tornará ímpar ou par, pois aumentará ou diminuirá de uma ou três unidades. e